E aí pessoal, tudo bem? Se o seu TV Box está com problema, a luz está bem fraca e não liga. Vou mostrar de maneira bem fácil como resolver. Mas antes, preste bem atenção nestas informações. Qualquer aparelho eletrônico que é alimentado por uma fonte externa, o correto é verificar a voltagem, amperagem e polaridade. Geralmente essa informação fica próximo ao plug ou no selo que fica atrás ou embaixo dos aparelhos. Mas na grande maioria destes TV Box será 5 volts por 2 amperes. Lembrando que isso não é uma regra. E na grande maioria dos casos o problema é bem simples, é apenas trocar a fonte. Nesta aqui, repare, está certinho, 5 volts por 2 amperes. Então o seu TV Box não consegue ligar, fica com a luz bem fraca, pois a fonte está com defeito. Antes de resetar o seu aparelho ou usar um cabo USB para regravar o firmware, faça este procedimento simples que é apenas de trocar a sua fonte. Lembrando que se você comprar uma fonte com a voltagem maior ou menor, não vai funcionar. Não adianta também testar com o carregador de celular, nem ligando a USB em um notebook ou um PC. Tem que ser a fonte do aparelho, ok? Então aqui no vídeo estou trocando a fonte por uma nova e vamos testar para ver se vai funcionar ou não. Estou ligando ela aqui e olha só a luz vermelha já acendeu com força, já está totalmente diferente. E depois de alguns segundos a luz azul já acendeu também e apareceu na minha tela a imagem Android. Nosso aparelho está iniciando corretamente. Não precisamos resetar nem fazer nenhum procedimento, era apenas a fonte que não estava funcionando mais. Comprei uma nova com a mesma voltagem e amperagem, que no caso da minha TV Box era de 5 volts e 2 amperes. E se a dica funcionou para você, deixe abaixo o seu comentário, eu quero saber se funcionou. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais, tchau tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em seja membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais, tchau tchau.